Uma criança de dois anos, ela deu entrada no estado do Valentino de Figueiredo, seria vítima de um engasgo. Ela morreu. A polícia entrou no caso depois de perceber alguns certos tipos de hematomas na criança. Flavinho Fernandes está acompanhando esse caso, vai entrar ao vivo com a gente, não é isso, cara? Cadê Flavinho? Flavinho, na tela, é contigo, garoto? Me dá o resumo desse caso, Flavinho. É isso, Erli. Desde o início da manhã desta quarta-feira que a gente acompanha esse caso que chama a atenção de toda a capital paraibana. O fato aconteceu na manhã desta terça-feira, no bairro de Gramame, aqui em João Pessoa, quando o pequeno de apenas dois anos e dez meses acabou se engasgando com o mingau. Essa é a versão apresentada pela família. A criança estava dormindo com o padrasto e a mãe e acordou pedindo comida. O padrasto, então, deu mingau ao bebê. Foi aí que ele notou que o bebê estava se engasgando, tentou fazer algumas massagens torácicas no garoto e, a partir daí, ele disse que só viu quando a criança desmaiou. Ele continuou fazendo alguns procedimentos. A criança teria retornado, pediram ajuda de vizinhos e encaminharam a criança até o hospital do Valentina. Chegando lá, o pequeno de dois anos e dez meses, como eu disse, acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, não resistindo. O médico, então, fez um exame no corpo do menino e identificou alguns hematomas que a família diz que acredita ter sido das massagens feitas pelo padrasto, de 20 anos de idade. Mas a informação é que no laudo médico ainda apresenta algumas lesões, indicando violência sexual, o que a família não acredita que tenha acontecido, já que, de acordo com uma tia com quem eu conversei hoje pela manhã, a criança mora com a mãe, de 24 anos, o padrasto de 20, além de uma tia e irmã do pai biológico, que já é falecido. A tia, inclusive, relata que nunca viu nenhuma discussão do casal, nem tampouco qualquer desconfiança, qualquer fato que levasse a um possível abuso sexual da criança dentro da casa. A tia com quem nós conversamos disse que mora perto também, nunca ouviu nenhum relato de agressão física sofrida pela criança por parte do padrasto, ou até mesmo por parte da mãe. Vamos acompanhar o que disse a tia e a nossa equipe na manhã de hoje. Ele era muito, 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 muito querido por todos nós da família. Ele vai fazer uma falta enorme. Ele, por ter dois aninhos, mas ele era muito inteligente. Ele passou mal. A minha irmã, a minha cunhada, chegou na carreira pedindo socorro lá em casa para socorrer ele, porque a gente não tem carro, a gente não tem essas coisas, né? E não tinha ninguém na rua para pedir um socorro. Aí elas chegaram na carreira, ele estava tomando mingau e passou mal, começou a se engasgar. Aí eu corri, liguei para o SAMU, mas quando eu estava no início falando com a moça do SAMU, o padrasto veio na carreira chamando que já tinha conseguido um carro para levar ele para o hospital, mas que ele tinha saído mole, sem respirar essas coisas. E levaram ele. E aí a gente ficou mantendo o contato e ela ligava e dizia que ele estava todo entubado. Mas eu dizia para ela, mas tenha calma que vai dar certo, que ele vai sair dessa. E desde então a notícia chega que ele não tinha resistido. Ele teve uma parada, cara. Porque de início eu acredito que a parada, quando disseram que ele se engasgou, eu acredito que ele estava tendo uma parada já. E elas pensaram que ele tinha se engasgado. A criança estava dormindo com os pais? Estava dormindo. E aí teria acordado pedindo mingau, é isso? Eu fui, acordou pedindo mingau. Ele tem marcas de violência pelo povo. Vocês receberam essa notícia de que forma? Vocês acreditam realmente que isso aconteceu? Eu não acredito, porque eu não via isso. Eu moro próximo e eu não via isso. Eu não via essa situação dele ser agredido. A relação do padrasto, ele sempre foi presente, sempre ajuda. Sempre dá-lhe carinhoso com ele. Então eu não posso julgar ninguém. A senhora acha que essas marcas foram provocadas pela massagem mecânica que ele fez, na hora que tentou de engasgar? Porque ele tentou bastante. Ele tentou bastante socorrer a criança. Com relação aos hematomas no ano da criança, a família conta que a criança estava com dificuldade de fazer cocô na noite anterior. Um dia antes ele tinha dito, ele tinha chegado e tinha dito que estava com a barriga doendo. Ele disse que estava com a barriga doendo. E ela perguntou se ele queria fazer cocô. Ele disse que queria, ela levou. Ele ficou fazendo força e não conseguiu, não saía nada. E isso pode ter provocado esses hematomas? Eu acredito que sim. Mas a resposta mesmo, a gente só vai saber, porque a gente não pode julgar ninguém. Há uma irmã sua que mora na casa com o padrasto e a mãe da criança? Mora. E ela nunca ouviu nenhuma discussão do casal? Não. Nada que leve a uma agressão da criança? Não. Nada. Tá aí, Erli. Nós, inclusive, pela manhã tivemos a informação que a mãe ainda não tinha procurado a delegacia. E aí eu perguntei à tia do garoto por que ela não tinha ido se explicar, dado qualquer explicação acerca do que aconteceu. O fato, de acordo com a tia, que a mãe está bastante abalada. E os familiares só procuraram a delegacia porque, como o médico pediu que o exame fosse realizado, fosse realizado, na verdade, algo mais detalhado, e aí foi preciso pedir a liberação do corpo na central de flagrantes, a tia procurou e foi informada que, na verdade, o corpo estava no IML e só após esse exame cadavérico era que o corpo seria liberado. Inclusive, nós tivemos acesso à requisição desse exame cadavérico, assinado pelo delegado Cláudio Marcos Romero Lameirão, mas em nenhum momento cita violência sexual, até mesmo que a criança tenha sofrido qualquer tipo de espancamento, enfim. Inclusive, a requisição cita apenas que a irmã do pai da vítima foi que procurou o hospital, levou a criança, ele foi examinado e teve o engasgo com mingau na própria residência que fica no bairro de Gramami, aqui em João Pessoa. Não traz, portanto, nenhuma informação relacionada à agressão física ou sexual. O fato é que a criança já passou pelo exame cadavérico, o corpo, segundo informações repassadas da nossa equipe aqui no IML, já foi liberado, está aguardando apenas a funerária para ser encaminhado para velório e, em seguida, sepultamento. A mãe, como eu disse, estaria bastante abalada, de acordo com familiares, e eles não acreditam em violência sexual ou até mesmo agressão física sofrida por parte da criança. Mas a gente vai continuar, claro, acompanhando este caso. Flavinho, Flavinho, uma coisa que eu sou curioso, me chama em destaque aí, tá? A criança deu entrada no hospital de Valentina ontem. Tem um papel aí que a gente mostrou agora há pouco aqui, eu queria colocar esse grandão na tela para eu ler junto de você, tá? Tá aqui, ó. A criança deu entrada nesse serviço e evoluiu com choque hipovolêmico. Ao exame físico, apresentou alteração no ânus e lesão na pele com escoriações, tá? Sugestivas de violência. Ontem, dia 27 de outubro, tá? Choque hipovolêmico é provocado quando você vomita, né? Quando você provoca, vomita ou então perde sangue, você desidrata, tá? Isso aí provoca choque hipovolêmico, eu consultei uma profissional de saúde agora, tá? A criança tem que saber direitinho o que aconteceu aí, para não sair julgando. Até porque a tia, a tia falou, deixa eu concluir, viu, Cacau? A tia falou agora que, na verdade, não existia violência contra a criança. Eu acredito que o laudo vai falar, porque aqui está dizendo uma coisa, o que a família diz é outra, e pelo que está dando para perceber aí, está aparecendo outra situação aí, tá? Aqui em João Pessoa, tá? Criança morreu e a polícia investiga. Um homem de 40 anos...